Oi, eu sou a Jerusa e nós já vamos iniciar uma receita. Para começar, vou colocar aqui, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou colocar quatro colheres de manteiga ou margarina. Aqui eu já vou colocar também sal, uma colher de chá de sal. Aqui eu tenho fermento para bolo, uma colher de café. Vamos misturando assim. Aqui eu tenho orégano, uma colher de sobremesa de orégano. Se você não gostar do orégano, coloque aí o temperinho que você gostar. Você calabresa, bacon, é opcional. Agora eu vou misturar todos esses ingredientes assim. Como se fosse fazendo uma farofinha. Agora bem misturadinho, ficou assim, ó. Desse jeito aqui. É um biscoito, né? Ou bolacha, pode ser chamado de biscoitinho amanteigado salgado. Biscoito amanteigado salgado. É muito gostoso. Agora eu vou colocar um ovo. Um ovo. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de creme de leite. Agora vamos misturando tudo. Vamos amassando agora. Agora eu vou colocar aqui na mesa. Para dar uma misturada melhor. Vou colocar um pouco de farinha de trigo assim. E vamos fazendo isso aqui. Só para misturar mesmo. Não precisa ficar solvando, não. Só. Para misturar os ingredientes assim. Um pouquinho de farinha de trigo assim embaixo. Que eu vou abrir agora essa massa. Acho que é uma massa levinha assim. É uma massa dura, não. Nem pode ser mole demais. Se você perceber que está um pouco mole, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo. Deixar ela nessa textura assim. Dá para correr o rolo tranquilo assim. Pode jogar um pouquinho de farinha de trigo assim por cima. Fica mais fácil de você passar o rolo. Fica mais lisinho. Então é isso aqui. A espessura. É menos de um dedo. Meio centímetro. É. Meio centímetro aproximadamente. Eu tenho um cortador de biscoito aqui. Vou usar esse aqui. Mas você pode usar uma tampinha. Pode usar o que você quiser. Eu vou fazer redonda. Você também pode fazer quadrada. Cortar com a faca. Se não tiver. Esse cortador de biscoito. Esses cortadores. Muitas pessoas perguntam onde é que eu compro. Eu compro pelo Mercado Livre. Que aqui na minha região eu não encontro. Eu compro pelo Mercado Livre. Aqui eu tenho um palito. Aquele palitinho de churrasquinho. Aí eu vou fazer assim. Vou fazer uns furos aqui. Fica assim. Pronto. Ficaram assim. Eu coloquei papel manteiga. Mas você pode passar manteiga e polvilhar farinha de trigo. Que dá certo também. Aqui ó. Já espalhei os biscoitinhos aqui. Olha como eles ficaram. E essa aqui foi a sobra. Eu tirei dos pedacinhos. Aquelas pontinhas que ficaram, né? Então eu já misturei tudo assim. E vou abrir novamente. Vou cortar outros biscoitos. Ficaram assim. Os biscoitinhos salgados. Sabor orégano. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu já vou levar esses biscoitos para assar. E daqui a pouco já estou com vocês para mostrar o resultado. Já estão prontinhos. Os biscoitos. É amanteigado sabor orégano. Ficaram perfeitos. Bem assadinhos. E é uma delícia. Olha só. Olha só. Olha só como ele... Que lindo, gente. Olha para isso. Perfeito mesmo. Eu coloquei papel manteiga, como eu falei. Mas você pode passar margarina ou manteiga e polvilhar farinha de trigo aqui na assadeira que dá certo também. Então é isso. Agora vamos pegar um aqui para a gente quebrar. Vou mostrar para vocês. Olha só. Gente, fica macio desse jeito aqui. Uma casquinha levinha por cima e dentro bem assim. Super assadinho. Antônio, experimenta aí para ver como ficou. Muito gostoso. Uma delícia. Muito bom. Boa, né, Antônio? Bom demais. E a gente sente aquela crocânciazinha. Aquele sabor delicioso. Dá a impressão que é pizza, né? Uhum. Gostou. Tem aquele sabor de pizza, gente. É muito delicioso. Vocês vão acompanhar aí. Passa a passo, fazer essa receita, vocês vão gostar muito. Ou perfeita. Então é isso. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações. E também, você que tem dificuldade de encontrar a descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem três pontinhos e a palavra mais. Clica ali que você vai direto para a descrição do vídeo. E ali você vai encontrar também várias playlists com várias receitas deliciosas. Curta. Não deixe de comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Uma receita dessa deve ser compartilhada. Vamos despedir, Antônio? Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou continuar comendo. Tchau.